Vem na moda, vem no laço, todo mundo no mesmo compasso Tem bota, chapéu e amasso, moda country paraíba chegam no pedaço A porteira foi aberta e a arena virou passarela A galera parteirando a festa, no paraíba é que começa a festa Então quem gosta de rodeio, moda country adereços O encontro tá marcado, no paraíba você acertou